Oi gente, tudo bom? Vou ensinar pra vocês como colocar um friso, ou vivo, né? Como vocês conhecem cada estado. Certo? Aqui é só o modelozinho de como eu vou botar. Vou colocar nessa daqui. Vamos lá. Vamos fazer o pico da nossa imagem pra ficar central, certo? Em cima e embaixo, porque isso aqui ajuda muito na montagem. Hoje eu vou montar só o friso, viu? Pra mostrar pra vocês como é fácil. Ó, coloca um pedacinho do material que você for trabalhar, certo? Aqui. Em cima do buraquinho que você acabou de fazer do pico. Coloca o friso, abaixa a agulha e segura assim, certo? Quando chegar bem aqui eu vou ensinar pra vocês um troço. Ó. Essa minha medida vai ficar com esse parafusozinho aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um picozinho com a própria tesoura aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó, olha só como ele vai virar. Olha só que beleza. Tá vendo? Ó. Aí você vai devagarinho, muita calma nessa hora. Vai, vai. Chegou aqui de novo no parafuso. Aí você, ó, o meu passou um pouquinho. Você vai, levanta o calcador, abaixa o calcador e volta um pouco. Aí vai. Um, dois, três, quatro. Quatro, ó. Quatro picozinho, tá vendo? Ó. Ó como ele vira. Tá vendo? Ó. Vai ajudar muito você aqui, ó. Ó. Aí, vamos lá. Vou fazer outro picozinho aqui, ó. Dá pra vocês ver o picozinho, ó. Ó, ó. Picozinho, ele vai ajudar a fazer a abertura no friso, certo? Aí você vira um pouquinho, ó. Ó. Tem que virar com calma, gente. Não pode correr. Como vocês não têm habilidade, não pode correr, certo? Ó. Chegou no meu parafusinho. Um, dois, três, quatro. Eu não faço, mas isso daqui é pra facilitar a você fazer essa curvinha aqui, tá bom? Ó. Eu vou cortar aqui que é pra fazer a emenda do meu friso. Vou passar o material por cima e retirar. Coloquei, ó. Aí eu vou só passar um pouco pra trás, tá vendo? Que vai ficar a cabinha aqui, ó. Mas não tem problema. Quando você for montar o corpo da bolsa, aí você vai deixar a sua arte. Pronto. E assim ficou a bolsa. Aí quero desafiar você, se vocês conseguirem aprender, certo? Você vai fazer, vai postar e vai marcar a nossa página, né? O Andréia Personalizados, Andréia Santos no Face. Pra ver se vocês estão conseguindo fazer e o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando, certo? Pra tirar dúvidas e esclarecer. Muito obrigada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e espero que todos tenham gostado. Beijo, gente!